Fala galera, que é o Botana Volta pro Lênia com mais um vídeo de Last Day, galera, estamos aqui com a novidade de quinta, porque hoje é quinta-feira, o dia que aqui eu mostro o que está em desenvolvimento de Last Day, mas antes a gente ia entrar no assunto, já deixe-se lá e sem falar, compartilhe o vídeo com o amigo, e galera, lembrando que a gente tem 4 vídeos por dia, tá, o primeiro 11 da manhã, o segundo 2 da tarde, o terceiro 5 da noite, e o último 8 da noite, sempre com a invasão, tá, a gente vai postar 4 vídeos aí, todos os dias, domingo, feriado e tudo mais, a não ser que o Papai Noel pule em cima de mim e me esmague, aí eu não vou conseguir gravar todos os vídeos, galera, a próxima atualização a gente está falando muito dela, estamos aí muito hypado, criando várias teorias, como eu já falei em alguns vídeos, algumas teorias podem nem chegar, porque teoria é teoria, né, e a gente falou aí sobre o evento de Natal, se ia ter aí coisas, assuntos relacionados a um Natal, logicamente que ia ter, né, o Natal aí no mundo, é o, é o evento, é o feriado, é a época festiva mais comemorada no mundo, e pra mim é a melhor época do ano, tá, sensacional, adoro o clima de Natal, tudo enfeitado, aqui atrás ainda não tive tempo de enfeitar, mas vai ter uns enfeitos de Natal aí em breve, porque fazer 4 vídeos por dia, galera, é complicado demais, você não consegue nem respirar, então, vamos lá, eles postaram, galera, esta imagem e uma outra aí que a gente vai estar mostrando sobre prêmios do Natal, e eles colocaram a seguinte legenda aqui, e aí, pessoal, como o início de dezembro e feriado está chegando, muitos de vocês começaram a se perguntar se haveria evento de Natal, né, foi o que eu, num vídeo anterior que eu fiz aí, respondendo aí a dúvida, porque eles não tinham divulgado nada sobre o Natal, e a resposta é sim, embora a ênfase da atualização seja, é, dado a conteúdo permanente, né, que a gente falou muito, né, que vai vir um barco, porto e tudo mais, novos horizontes, né, conteúdo permanente, mas a gente não tinha nada aí relacionado a um Natal, e agora eles responderam que sim, não poderíamos ignorar um dos feriados mais aconchegantes e favorito, e é por isso que todas as atividades relacionadas com a temporada serão totalmente dedicadas ao Natal, isso é muito bom, estamos preparando para vocês vários eventos e muitos primos incríveis, incluindo esses lindos, é, lindos presentes, né, completando ali, que não está escrito, mas eu completei, o Papai Noel definitivamente adora, né, lembrando que eles são russos, aí eles fazem a postagem em inglês, a gente traz os portugueses, aí nem sempre as palavras ali ficam do jeito certo, mas a gente tenta entender um pouco. E o que que acontece, galera? Então, como eles falaram aqui, a gente vai ter a próxima atualização, que inclusive não tem data, tá, e com esse anúncio aqui, eu acredito que realmente vai demorar, né, porque muita gente achou que ia chegar aí na próxima semana, né, eu queria muito que chegasse, mas parece que não, parece que vai demorar pelo menos uma ou duas semanas ali, porque, galera, o evento de Natal, ele dura ali pelo menos até a primeira semana de janeiro, né, então, nessa informação aí, pode ser que a atualização chegue daqui duas ou três semanas, tá, ou no meio da outra semana, assim, sei lá que vem agora a outra, né, aí fica ali três semanas e meia para eles pegarem a primeira de janeiro ali, primeira semana, né, acredito que vai ser mais ou menos assim, para mim, quanto mais rápido chegar, será maravilhoso, tá, então, galera, teremos lá a atualização referente ao porto, né, A gente vai ter ali as entregas, a gente vai ter o barco, não sabemos se o barco vai ser para a gente mover as entregas ou o que vai ser ali, né, mas sabemos que vai ser o conteúdo permanente e o conteúdo temporário da temporada, né, que a gente faz missão, ganha prêmios e tudo mais, vai ser relacionado ao Natal. A temporada anterior, né, a temporada foi relacionada às entregas, a gente teve ali o Halloween como um pequeno evento ali que quase ninguém viu muito ali, né, por fora, mas nesse que eles falaram que não, que os eventos temporários da temporada vai ser relacionado ao Natal e a esses presentes aí. E a gente pode ver, galera, que a gente vai ter essa motoca, tá, vai ter uma outra que eu vou mostrar para vocês, muito bonita, tá, isso aqui é mais um treinozinho, né, a motoca de neve, sensacional demais, né, vai ser muito engraçado a gente andando com um veículo de neve na floresta, vai ser muito interessante, vamos ver aí, é mais muito bonito, está excelentemente melhor que a moto do Natal do ano passado que eu já mostrei para vocês, muito top, e temos também, ó, essa outra, essa outra aqui, ó, está mais incrível que todas, olha essa motoca, sabe por quê? Porque vem a motoca, deixa eu dar um zoom aqui, ó, vem a motoca, né, bonita aqui, né, vermelha, da hora, e vem uma rena do lado, vamos ter um mascote rena para andar com a gente na moto, cacetada, então ela deve ficar ali e a gente deve subir na moto e levar ela, e eu espero que ela tenha alguma interação, né, porque a gente tem a mochila do gatinho, lá que o gatinho, ele, ele, você abaixa, ele abaixa, aí você vai brigar, enquanto o cachorro está lá dando uma mordida, lá, ó, pra cacete, o gato só fica miando, como se o miado dele fosse tirar dano algum, mas não é, né, então galera, olha que sensacional, eu quero muito ver como vai ser essa moto, provavelmente deve ser daqueles prêmios mais difíceis de pegar, né, essa moto aqui, aquele que você depende da sorte, né, porque eu não gosto desse negócio de chegar lá no final do prêmio e ter aquela caixa que você tem que abrir na sorte, eu gosto, não, você vai cumprir a missão completa e ganha de uma vez, esse negócio de ficar abrindo e dar sorte, eles conseguem ou não, é muito chato e provavelmente essa aqui deve ser a moto ali que a gente vai conseguir nesse esquema, né, mas é uma moto muito da hora, imagine você passeando ali, ó, e a Rena, tomara que ela mexa, que se ela ficar só paradona ali assim, ó, aí vai ser ruim, ruim, tomara que ela tenha ali movimentos, interações com a gente, muito sensacional, deixa nos comentários aí, galera, o que que você achou, e eu fico imaginando, ó, tem a Rena aqui, ó, ele colocando o motozão aqui atrás aqui, ó, quase batendo nas costas da Rena ali, ó, e aqui a gente pode ver que o porta-mala, a gente deve guardar os negocinhos ali, né, que a gente tem os locais ali da mala, a moto aí muito bonita mesmo, né, infelizmente aí eles não mostrou mais nada em relação à localidade, em relação ao evento, o que que a gente vai ter, o que que não vai ter, mas só de ver aí que o Natal vai ser, é, vai ter vários eventos aí, vai ser muito incrível, estou doido pra chegar, deixa nos comentários o que você acha. Galera, lembrando, 4 vídeos por dia, 11 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde, 8 da noite, todos os dias, não espere o YouTube te notificar que ele não notifica, pode entrar no canal do Volta que sempre vai ter vídeo novo, e qualquer outra novidade eu vou trazer o mais rápido possível, lembrando que não tem data pra sair a atualização, mas tá na espera, muito obrigado, eu só volto, vejo no próximo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!